Um, dois, três, vai! Só basta acreditar Tudo que tiver, você será Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz O que eu quiser O cara lá de cima vai me dar E dá toda coragem que puder Que não me pode fornecer a luta Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um E junto não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no mar O amor me faz cantar Luba de cristal Que me vá sonhar Paz de minha estela Que eu já sei brilhar Luba de cristal Luba de paixão Paz da minha vida Cheia de emoção Luba de cristal Que me vá sonhar Paz de minha estela Que eu já sei brilhar Luba de cristal Luba de paixão Paz da minha vida Cheia de emoção O que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja no meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Porque o que fizer O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me importe um pouco pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Nós somos um E junto não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Nós somos um E junto não existe mal O amor me faz cantar Luba de cristal Que me vá sonhar Paz de minha estela Que eu já sei brilhar Luba de cristal Luba de paixão Paz da minha vida Cheia de emoção Luba de cristal Que me vá sonhar Paz de minha estela Que eu já sei brilhar Luba de cristal Luba de paixão Paz da minha vida Cheia de emoção Cheia de emoção Cheia de emoção